Esse episódio é um oferecimento YoControl. Soluções inteligentes pra sua casa. Oba, oba, galera! É um prazer estar mais uma vez, se não tá, em volta da nossa fogueira que está aqui. Não se assustem. Minha plantação tá começando já. Já foi tudo plantado, daqui a pouco tá crescendo. Ficarei muito melhor do que uns e outros aí, que até hoje tem algumas falhas, mas a gente respeita. Tem espelho em casa não, filho? Até porque ela é um senhor, né? A gente tem que respeitar os mais velhos e o médico falou pra não contrariar. E eu não posso deixar de pedir pra vocês se inscreverem no canal, cliquem no sininho, ativem as notificações, porque a gente sabe que o conteúdo é relevante, a gente tem coisas muito legais pra contar pra vocês. E o nosso convidado vem pra des... Des quê? Vai aí, explica aí. Desmembrar. Não, você tá errado. Desmembrar várias coisas que a gente tem pra falar aqui sobre o nosso clube de regarca do Flamengo, né? Não dá pra dizer que não. Igual lá no Donos da Bola é o quê? Flapresse. Por mais que você não queira, a gente tem a Flapresse lá. Não, é quinta-feira só. E compartilha, manda nos grupos de WhatsApp pra rapaziada entender que isso aqui é importante e vir pra cá junto com você que tá aqui conosco. E quem vos fala nesse Storycast de sempre é o Fernandão, capitão do Storycast. E é o Anselmo Paiva, tenente do podcast. Onde eu falei Fernandão, viu? Fernandão, Fernando Santos, o caralho. Não sei como é que ele fala. E a gente tem o prazer de receber... Não vai usar boné, não? Boné? Boné pra quê, pô? Porque tem que ter vergonha aqui é você, cara. Porque tem que ter vergonha aqui é tu, cara. Tu que tem que ter vergonha. Daqui a pouco vai começar a cair essa porra aí todinha. Pra você ver, o teu já cresceu e tu que fica cheio de... Nada disso. Caspa, não tem nada aqui, pô. Eu sempre tava disfarçando aqui o bonézinho. Aí, viu? É assim que a gente... Essa coisa feia. Disfarça. Não tem que disfarçar não, pô. Sou o que eu sou. E a galera gosta porque tá aqui com a gente. O que a gente falou? A prova tá aí, ó. A prova tá aí. É só você olhar o Storycast. Continuem o dia. Tô te enganando. Continue me enganando, por favor. A gente tem o... Podemos falar do convidado, coitado? Que não é obrigado a ficar ouvindo isso. Tenho o prazer de receber aqui no Storycast. A gente fala o nome todo dos caras. É de praxe. Até quem não quer, a gente fala, né, bandido? Quase que foi pro saco da caneca. Foi aqui. Maurício Roberto Gomes de Matos. Candidato à presidência do Flamengo. Vai entrando no caldeirão. Caldeirão. Mas, enfim. O Maurício é um cara que eu já conheço já há muito tempo no Flamengo. Trabalhou nos últimos 22... Pelos 22 anos no Flamengo em todos os mandatos. Cara, e é importante pra caramba falar aqui que ele esteve presente no mandato do Bandeira de Melo. Por que eu tô falando que é importante? Porque, na minha opinião, a do Anselmo também, é o cara que mudou a história. Que virou o jogo no Flamengo. O Flamengo, seu que é hoje, começou lá com o Bandeira. E o Bandeira já veio aqui, já deu o depoimento dele. Foi muito legal também. E o Maurício era vice-presidente geral. O que é isso? Eu vou explicar, porque eles já me explicaram o que eu não sabia. Que ele é tipo o vice-presidente do clube. Enfim, quando você vota numa chapa, numa eleição presidencial num clube, você vota nos dois, né? Tá o nomezinho dos dois. No presidente e no vice. Como se fosse numa eleição normal aqui. No TSE, enfim. Eleitoral, que você já sabe como é que funciona. Então, a gente tem o prazer de receber o Maurício. Ele também é advogado. Calma aí, ele faz um monte de coisa, cara. Solta pipa, via, roda... Pô, ele também é advogado. Grande benemérito do Flamengo, que ele vai explicar pra gente o que é. Porque eu não sei, achava que só tinha benemérito. Enfim, Maurício, obrigado. História que a gente vai ser. Fernando, Anselmo, nação rubro-negra. Sempre um prazer estar falando pra essa nação tão querida, tão amada. Tenho muito orgulho de ter sido vice-presidente-geral do presidente Eduardo Bandeira de Mello. Também tenho de ter sido vice-presidente do presidente Landim. E também de ter começado lá atrás com o presidente Márcio Braga. Foi o primeiro cargo que eu tive no Flamengo. Muito orgulho do presidente Márcio Braga. Tô aqui à disposição de vocês. Saudações, Rubro-Negre. Vamos começar. Quando você começou lá com o Márcio Braga, tu que já deixou a bola quicando, como é que... Por que você começou? O que ele achou que você poderia fazer, você sendo advogado? E a gente bateu um papo aqui e ele falou que ele é advogado fera, mas ele é melhor ainda fazendo relacionamentos. Então, por onde você chegou no Flamengo? Eu iniciei pelo FLA Gávea, que é a prefeitura da Gávea, né? E essa história de relacionamento, eu não fiz Harvard não, mas lá tem um estudo que diz que 85% do resultado devido, né, profissional, deve ser as relações. Eu sempre fui atento a isso, né? Eu gosto de abraçar e ser abraçado. Eu gosto de gente. E o Márcio é um presidente, assim, muito popular, um presidente humano. E por lá eu comecei. E lá eu tive a oportunidade de ajudar e muito a gestão do Márcio Braga. Porque as CNDs do Flamengo, o que são CNDs? São certidões negativas que o clube precisa para receber as verbas públicas. E o Flamengo tinha um contrato com a Petrobras, lá naquela época, e o Flamengo não recebia e com isso não pagava os jogadores. Tive a oportunidade, mesmo sendo vice-presidente do FLA Gávea, de atuar juridicamente. Fui para campo jurídico. E conseguimos reverter aquela situação. E o Flamengo passou a ter a contribuição de patrocínio da Petrobras em dia. Conseguiu pagar os seus jogadores. Eu lembro de um cheque, né? De um comprovante bancário do Júlio César, nosso goleirão, mostrando que o Flamengo estava pagando a eles, jogadores que estavam há cinco meses sem receber. E com isso o Flamengo saiu ali daquela zona ruim, ganhou do Botafogo e conseguiu se livrar do rebaixamento. Épocas difíceis, bem diferente da época do presidente Bandeira, onde tive a honra de ser o vice-presidente-geral dele no segundo mandato. Ele realmente teve participação no contexto imperiosa. E o Flamengo conseguiu equalizar as suas dívidas. O primeiro alinhamento, inclusive, foi com o Márcio Braga lá, no alinhamento fiscal. Nós colocamos o Flamengo na timimania e com o presidente Bandeira e todos os vice-presidentes que compuseram o quadro dele, nós conseguimos dar um salto ainda maior. E com o presidente Landim, também tive a honra de estar até bem pouco tempo. Me desliguei para me candidatar. E vi realmente também um profissionalismo na gestão. Só que eu quero profissionalizar ainda mais. Eu quero, Fernando. E você foi jogador do Flamengo, você sabe que o vestiário é sagrado. Você sabe que a influência do diretor Amador, muitas vezes, diretoria não ganha jogo, mas perde campeonato. Então, nós temos que entender que o meio do futebol necessita do profissionalismo. Então, sou o candidato que vai buscar um profissionalismo na essência, Amador vai estar apenas dando diretriz e cobrando metas. Apenas não, que isso já é muito importante. E o profissional tem que desenvolver na condição plena da sua atividade. O vestiário é sagrado, o ônibus de jogador não tem que entrar, não tem que participar de relacionamento íntimo com o jogador. O jogador tem que estar ali para cumprir o papel dele, sem nenhum tipo de preocupação, nem sem nenhum tipo de influência. Então, eu entendo que o Flamengo precisa ser um exemplo claro disso aí, o Real Madrid daqui das Américas. Lá, o profissionalismo é na essência. E com esse modelo, e também com o Gustavo Gross, que é um admirador também do potencial dele, é que eu vou administrar, que eu vou colocar para o CEO do Flamengo, que nós vamos ter dois CEOs, um CEO do futebol e um CEO que vai gerenciar as outras atividades do clube. Dessa forma, a gente vai ser um Flamengo mais proativo, um Flamengo mais vitorioso. Então, eu sou o candidato, Fernando, aproveitando aqui a deste, fazendo a propaganda da pacificação e do profissionalismo. Quero os melhores para ter a condição do Flamengo, ainda lugares melhores, maiores, resultados bem mais amplos, que eu tenho certeza que o profissionalismo traz o rigor da proteção para que você possa desenvolver a sua atividade com tranquilidade. E só para devolver a bola, nessas minhas andanças de 22 anos, de tudo, de Flamengo, de futebol, de esportes olímpicos, eu entendo que a necessidade da preparação mental é muito significativa. Então, eu vou trazer a neurociência do esporte multifuncional. Eu pretendo, Fernando, botar psicólogo, psiquiatra, coach, assistente social no sistema familiar do jogador, inclusive na base, inclusive em todos os esportes do Flamengo. Isso vai ser muito importante, porque você vai ter o amparo e você vai ter o que muitos jogadores da tua geração não tiveram, porque não tinha um sentido de educação lato senso. Educação financeira, educação na parte de saúde, educação na parte social, coach financeiro. Quer dizer, eu quero dar uma proteção, eu quero dar uma instrução àquele atleta que está performando e o que já performa de tranquilidade para exercer a sua profissão sem os vícios, normalmente, de uma criação. Às vezes, isso atrapalha muito. A gente vê casos aí de jogadores que têm problema porque não tiveram esse tipo de abraçar, de preocupação do clube. O futebol hoje é o que mais gera problemas na sociedade, porque quando você não performa, e você sabe disso, que você foi um jogador que performou, mas você ali foi crucial para a tua família. Se você não performasse, o que você seria hoje na vida? Então, o Flamengo tem que criar uma condição, e eu vou criar um instituto, para abraçar essa condição de você ter o cuidado, inclusive, com quem não performa. Então, nós vamos criar captações nesse instituto que vão ser contratados ex-atletas do clube, de todas as modalidades, para fazer incursões nas comunidades e para ter esse cuidado, inclusive, com quem não performa. Com essa equipe multifuncional, profissional, que eu vou criar, nós vamos entrar também no lar de quem não performa. O instituto vai ter coligações e ligações com convênios, com escolas técnicas, com universidades, com faculdades, e nós vamos dar um sentido de vida até para quem não performa. O Flamengo vai ser, inclusive, case no mundo, porque vai entender que o futebol necessita desses cuidados até com quem não performa. E quem performa, todo esse auxílio que isso tem de menor escala no River Plate, no Real Madrid, no Barcelona, e o Flamengo vai tratar dessa ciência com cuidado muito grande para quem performa, para quem já está na casa e para quem não performa, com essas ligações que o Instituto vai ter. E o Instituto, ele vai ser ligado ao Flamengo, vai ser o Instituto Rubro Negro, o nome do Instituto vai ser Instituto Rubro Negro, e o presidente do Flamengo vai indicar o presidente do Instituto, todos os profissionais, e essa captação vai vir de uma forma natural e o dinheiro para esse Instituto vai ser custo zero para o Flamengo, porque nós vamos ter verbas incentivadas e verbas de empresa. Recentemente, estive na Adidas e a Adidas se mostrou assim muito impressionada com essa criação que o Flamengo vai ter de ser clube cidadão, de buscar jogar também fora de campo com os seus jogadores, com os que performam, com os que não performam e com a nação de um modo geral. Cara, pô, tu foi fundo pra caramba agora, por quê? Porque isso é um problema vivido no futebol desde sempre. Isso eu estou falando porque, não é porque me contaram não, é porque eu sei, até pelo relacionamento que eu tenho com os meus amigos, essa pergunta, a Maiara atrasada mais uma vez, essa pergunta, essa tua colocação com relação a quem não performa, quando o Maurício quer dizer quem não performa, é quem não consegue ter êxito. Por quê, gente? Pra você que está chegando aqui agora. Uma categoria sub-20, por exemplo, que tem 20 jogadores que estouram a idade, se o profissional absorver 5, o que seria 25% desses jogadores, é muita coisa. É muita coisa. Absorver, eu digo, e os caras ficarem lá e jogarem e depois fazerem sucesso. Isso é muita coisa. boa parte desses caras, eles migram para outros clubes menores e uma outra parte para de jogar. Essa é a realidade do futebol brasileiro. Não é aquela que a gente vê jogando todo domingo na tela da Globo. Então, quando o Maurício fala isso, ele toca no assunto que a gente fala disso aqui sempre, da realidade verdadeira do futebol. É que muita gente, muitos dos que tentam, até conseguem, por isso que a gente diz que valoriza muito o jogador de futebol que se torna profissional, qualquer atleta que se torna profissional, futebol, vôlei, porque é muito difícil se tornar profissional, muito difícil você passar por esse funil. E quando o Maurício fala isso, ele toca num problema que é muito mais social do que do clube. Porque o cara que não consegue, porque isso é balela, o cara vai, eu consegui estudar, mas é muito difícil você estudar de uma forma que você vai conseguir um emprego satisfatório no mercado de trabalho se você tiver que se dedicar ao esporte. Isso não tem jeito. infelizmente é assim. Dá pra fazer, dá, mas você vai ter que parar e estudar muito mais pra poder se recolocar. E esse tempo que você tem, às vezes a galera não tem. E quando ele fala isso, é uma luz no fim de um túnel, mas um túnel que tem oito mil quilômetros de distância. Porque é uma coisa muito legal, muito interessante. Eu vou perguntar sobre isso de novo pra ele aqui. que eu fiz questão de fazer essa explanação pra explicar pra galera o tamanho da proposta do Maurício. Isso aí é muito, mas muito legal. Parabéns até pela ideia, porque hoje o Flamengo nem psicólogo tem. Tô falando besteira? Deve ter um, mas não tem um sistema como a gente tá criando. Então, pelo que eu sei, pela história que eu sei, o Botafogo tem um psicólogo profissional, que é o Paulo Ribeiro, até já veio aqui. O Fluminense tem uma psicóloga nos profissionais, que eu também sei. E o que eu sei é que nos profissionais do Flamengo não existe esse trabalho de psicologia. Existe uma barreira muito grande, mas eu acho que eles botaram um psicólogo, mas eu também não tenho certeza. Não, e tudo bem. E tudo bem não ter. Tudo bem não ter. Desculpe, Fernando. Não, tudo bem. É opção do clube. Vai, Fernando. Eu acho que é errado. A gente sabe os trabalhos necessários pro bom desenvolvimento de qualquer profissão. E se você não tiver uma preparação mental, você já entra com um handicap diferente, uma condição diferente daqueles que têm preparo. Eu concordo contigo. Só que é uma opção do clube e o futebol ele é muito imediatista. E o Flamengo hoje é um time que está sempre batendo no topo. Às vezes ganha, às vezes não. Mas quanto mais no topo você tiver, mais próximo de ganhar você vai ter. E isso a gente sabe que no futebol bota pra baixo do tapete um monte de coisa. Fernando, diretoria não ganha jogo, mas muitas vezes perde o campeonato. Sim. Então por isso que eu quero só profissional, só profissional. A diretoria tem que dar meta e fazer cobrança. Perfeito, perfeito. Já falando de mais uma coisa boa do Flamengo aqui, que eu fico feliz com a tua ideia, e o estádio? O que você acha do estádio? Eu lá no Donos da Bola hoje a gente viu que já acertou o prefeito, já acertou que vai desapropriar aquela área. Eu acho que desapropriou ontem. ontem, 160 milhões, vai ser isso, acho que um leilão em que só vai ter o Flamengo pra pagar. Só o Flamengo que se encaixa. Só o Flamengo que se encaixa. É um dinheiro que vai pra Caixa Econômica Federal. É isso aí, pra Caixa Econômica. E com todo respeito é merreca pro Flamengo, que acho que só de name right deve pegar muito mais do que isso. Como é que você vê essa história de o Flamengo ter um estádio e meio que deixar o Maracanã de lado? Porque não tem jeito, vai ter que jogar nos dois ou deixar o Maracanã de lado. Primeiro que é um sonho muito antigo, de todo o rubro negro meu, então, quando falo em estádio meus olhos brilham, e eu entendo que não é inútil o Maracanã, pelo contrário, é muito útil, porque o name right é para a construção do estádio, e nessa fase o Flamengo vai comprar o terreno, e a construção necessita de aprovações, e a própria construção em si emana a tempo, e o Flamengo, com o Maracanã, ele tem a condição de fazer os jogos dele, e também de administrar, porque não tem só o Flamengo no Rio de Janeiro, o Maracanã é um suporte para o Fluminense, é um suporte para o Vasco, para o Botafogo, então o Maracanã vai ter lá a condição dele sobreviver, com os shows, e o estádio do Flamengo é o nosso sonho, não dá para abrir mão disso, eu só peço ao presidente Landim que ele convoque os presidentes, os presidenciáveis, para entender esse projeto, que ele abra esse projeto para a nação, porque não dá para a gente brincar nesse momento com o sentimento da nação rubro-negra, e a gente conhece muito pouco, a gente conhece pelo que a gente lê, então o deliberativo tem que aprovar, os conselhos de administração tem que ver o próprio orçamento do clube, e a gente tem muito pouca informação sobre isso, é lógico que é o sonho de todos nós, tenho certeza que os três candidatos que estão aí postulando ser presidente do Flamengo sonham dia e noite com esse estádio, assim como eu, então é muito necessário que a gente possa entender o processo, porque eu fui ao Real Madrid e vou sempre, o meu amigo de vida, meu conselheiro de futebol, que é o diretor de futebol do Real Madrid, Juninho Calafate, achei que você ia falar o Florentino pede, achei que você ia falar o Florentino, o Florentino é o presidente, mas como eu sou pelo lado profissional, eu tenho muito respeito pelo Florentino, ele me recebe, ultimamente, inclusive eu marquei uma reunião há uns dois anos atrás, ou até um pouco mais, tem um pouco mais, para o presidente Landim, para o Gustavo Oliveira, que é o vice-presidente de marketing do Flamengo, e foi eu que marquei com o Florentino, ele me recebe, tive na estreia, fui o único dirigente convidado, aí na estreia do Vinícius Júnior, lá ele é chamado de Vinícius Júnior, agora é Vinícius, e foi Vinícius e voltou Vinícius, e lá eu vi muitos comentários sobre a formação, e vi realmente o progresso da formação do Vinícius Júnior no Real Madrid, e vi a diferença da entrega dele para o Real Madrid, então acho que a gente tem que aperfeiçoar muito ainda o futebol de base do Flamengo, tem que estar atento, não tem que ser um futebol apenas para ganhar campeonato, tem que ser voltado, com profissionais, para que o Flamengo forme os melhores, e se possível, e é, retenha os jovens o máximo de tempo que puder, nós temos aí exemplos de jogadores que prematuramente, inclusive eu acho que o Vinícius Júnior foi vendido prematuramente, o que foi na época muito bom, que de repente até é necessário, se a gente retém um pouco mais o Vinícius Júnior, porque também tem um lado pessoal de realização, mas o Flamengo poderia ter ainda mais, poderia ganhar ainda mais, e a gente aprende com as lições do passado sem fazer crítica, naquele momento foi importante, mas a gente vai e tira lições e que é uma base formando, que é uma base, eu inclusive tenho um plano para o Flamengo que é de verticalizar o Flamengo, eu sou contra você ter um time lá fora, eu vejo muito, não, poxa, vamos ter um time em Portugal, um time nos Estados Unidos, quer dizer, o Flamengo vai disputar em Portugal? quanto tempo o Flamengo vai disputar para chegar às principais ligas ou para conseguir ganhar algumas ligas? Então sou a favor do Flamengo ser a potência que é, aonde ele é e ter convênios com outros clubes. O Instituto Puska, por exemplo, lá da Hungria, do Vitor Oroba, que é o primeiro ministro de lá, ele tem um integrado com vários clubes que eles buscam captação no mundo quase que inteiro, nos continentes, acho que em cinco continentes e eles distribuem a sua formação para esses clubes. Se o Flamengo passa a ter um pool, recentemente eu fui para o San Diego, para o Los Angeles, para o Miami, Inter Miami, e todos eles, quando eu coloco a condição do Flamengo ser parceiro, os olhos brilham. Então o Flamengo pode pegar um jogador, pode emprestar esse jogador, o clube lá pode pagar o salário e depois o Flamengo tem o direito de dar um percentual, cinco, dez por cento a combinar, e o Flamengo tem o direito de voltar com o jogador, o Flamengo tem o direito de vender o jogador, o Flamengo passa a ter um pool voltado para a formação. Isso é algo que eu já tenho em mente também e quero verticalizar o Flamengo e também aumentar a captação, os polos de captação do Flamengo. Você sabe que eu tenho um projeto que é de embaixadas e consuladas no Flamengo, que eu já botei mais de 500 embaixadas no clube, são pontos para o Instituto, porque o Instituto já vai nascer grande, porque tem 500 janelas que ele pode entrar. E o Instituto custou zero para o Flamengo, como eu falei, porque são verbas incentivadas, verbas de empresa, vai fazer muita caridade dentro e fora de campo, porque a caridade dentro de campo também, você sabe, você teve as suas necessidades iniciais e você sabe que o Flamengo te acolheu e você conseguiu performar e você também buscou o estudo. Então o Flamengo tem que olhar para o cidadão, tem que ser um clube cidadão e olhar para o cidadão a performance do ser humano com atenção, com esses convênios todos, eu tenho certeza que nós vamos formar craque e os que não performarem vão ser cidadão para a vida, para o Flamengo ali na proteção da célula, da célula familiar. Não, isso é legal. Então, pelo que você falou, eu também acho que dá. Concordo contigo, o Maracanã é um estádio do Rio de Janeiro, não é só do Flamengo, apesar do Flamengo se fazer. Ela não pode abrir mão do Maracanã e a gente tem que ter o nosso estádio. Concordo contigo, mesmo com o estádio pronto, o Flamengo vai ter que usar o Maracanã até para os clássicos, enfim, é um acordo que pode fazer entre esse tempo para não deixar o Maracanã. Porque o público do estádio do Flamengo vai ser em torno de 70 mil, né? Se for, eu acho pouco. Não precisa de Maracanã. Eu acho muito pouco. Acha pouco? Acho muito pouco. Acho que o estádio para o Flamengo tem que ser de 80 a 100 mil no mínimo, entendeu? O Flamengo tem torcida para isso, tá? Eu defendo isso aí. Defendo também no estudo, porque eu não conheço o estudo. Por exemplo, lá no Real Madrid, a grama entra por debaixo do estádio, entra um outro piso, ela é protegida. Hoje tem tecnologia como fibra de carbono que você pode enxugar a própria arena e depois voltar o tamanho natural. Você faz muitas modalidades no teu estádio, entendeu? Isso tudo, eu já estou começando a me atenar, eu estou começando a entrar em contato com empresas que vivem esse dia a dia para entender melhor e para ter a condição de conversar com o presidente que não tem porta fechada para mim no Flamengo. Na verdade, uma vez, Fernando, viraram para mim assim, você se relaciona de azico. Graças a Deus eu me relaciono de azico. E uma outra vez também me perguntaram para mim, pô Maurício, mas por que você não briga, não é isso, Fernando? Por que você me conhece? Entendeu? Eu sou da conciliação, eu sou da paz, eu digo não, mas sempre voltado para o melhor do Flamengo. Então, se isso é ser diferente, eu sou diferente. Mas você briga pelo Flamengo. Eu brigo não, eu morro pelo Flamengo. Eu morro pelo Flamengo. Então, brigar, entendeu? Mas o brigar tem dois contextos. O que é brigar? Entendeu? Brigar para mim é ter a condição de atender sempre o pedido e na não possibilidade dar carinho. Então, já disse muito não na minha vida, mas ninguém saiu chateado comigo. Essa é a minha grande virtude. Eu quero os melhores para a gestão, eu trabalho sempre com a ideia de ter os melhores profissionais e os melhores dirigentes. Porque o conselho diretor, ele não vai entrar no dia a dia do profissional, mas ele é importante porque ele vai traçar a metodologia e vai fazer cobrança. Se você tiver do teu lado pessoas menos preparadas, o Flamengo não vai gerir e gerar o que necessita para sempre crescer e o meu entendimento, isso inclusive eu falei para os dois presidentes, o presidente Bandeira e o presidente Lantim. A minha meta é fazer o Flamengo ainda maior do que vocês fizeram. E isso deve ser orgulho para os dois, porque quando você tem um filho, você quer que esse filho progrida na vida e seja o melhor. E eu me entendo ali, filho rubro-negro, eu me entendo na condição de ser um gestor rigoroso e de trazer o profissionalismo lá do censo para o Flamengo e ter os melhores. Quero o melhor do marketing, o melhor senhor que a gente possa contratar, entendeu? Eu não quero perder scout para time, não quero perder fisioterapeuta para time nenhum, o Flamengo tem que ter um plano de cargos e salários adaptado para crescimento, eu quero dar a condição do funcionário ter plano de saúde integral, ter um vale-lanche, porque muitas vezes o funcionário deixa em casa o vale-refeição. Então o Flamengo tem que entender que é uma potência. Fernando, nós somos a trigésima economia do mundo, entendeu? Sabe lá que é isso? O Flamengo disputa em Madrid, na Espanha, melhor falando, o Flamengo só perde para Barcelona, Real Madrid e até de Madrid. Estou falando na parte financeira, entendeu? E na parte de esportiva, está sempre lá disputando com os melhores times no ranking da FIFA, o Flamengo tem hoje uma condição diferenciada, tanto financeiramente como de esportivamente. Você falou aí de perder profissionais, essa semana que passou o Flamengo perdeu um profissional para o Corinthians. Esse ano perdeu três. Perdeu três. O Fabinho, o Renan e qual o outro? E o Juan para a seleção. E o Juan para a seleção. A seleção é outra coisa, não dá para falar, mas não foi para time, né? Eu não conheço o desempenho desses profissionais e respeito todos, mas o Flamengo não pode perder profissional nenhum. O Flamengo tem que ter os melhores planos, tem que buscar, inclusive, qualificar ainda mais os seus quadros. Isso aí. E Maurício, no estádio você já tem alguma ideia assim, de repente internamente? Você vê os estádios da Europa, tem museu, tem shopping, tem restaurante, quer dizer, a família vai para o jogo cedo, de manhã, para passar o dia todo lá e no final ter o espetáculo do futebol. A ideia que você escutou internamente é alguma coisa dessa forma? A minha ideia é essa, a minha ideia é essa, e da gestão não pode ser diferente, porque hoje quando você fala em complexo, você tem que ter todos os atrativos para prender a família. E o museu, eu comecei no Flagávia, e eu fui, naquela época, o museu estava atrelado ao Flagávia. Então eu sou entusiasta no museu, acho que o museu do Flamengo, ele ainda é tímido para o tamanho do Flamengo, para tantas conquistas que o Flamengo tem. Uma outra coisa, na minha gestão, o símbolo maior do Flamengo, que é o símbolo da vitória, quantas vezes você já ergueu lá um caneco de campeão, uma taça de campeão, e eu não consigo conceber, fora do museu, fora de condição, totalmente de proteção àquela taça, e muitas vezes eu vejo até em casa de jogador, com todo respeito ao profissional que conquistou, mas não é lugar para você estar com uma taça tão simbólica, às vezes em restaurante, o símbolo da gente tem que ser protegido, e eu vou proteger os símbolos do Flamengo, não estou fazendo caosuismo não, é porque eu acredito realmente nos detalhes, e de detalhes que você constrói vitórias. Então esse detalhe também eu vou estar com lupa nele, conquista, você sabe, Fernando, eu aprendi porque lá naquela época eu estava com o museu, você só pode segurar na taça se você fizer, estiver na condição dela, jogador, até o dirigente, ok, mas do contrário você tem que botar luva, entendeu, do contrário você tem que botar luva, tal é a importância, tal é o significado daquele, daquele troféu, entendeu, então você tem que respeitar, isso tem que ser, tanto no jogador como na torcida, isso tem que ser detalhado e valorizado. Olha, acho maneiro, acho maneiro essa ideia, até por uma forma de respeito ao que está acontecendo ali. Muito legal, muito legal, gostei, gostei mesmo, né, com relação às ideias. Se eu não me engano, a Champions League é assim, a taça. No mundo, isso é padrão mundial, só que o Flamengo, infelizmente, em alguns detalhes, né, a gente tem que ter representação nas federações, não adianta você ficar xingando no juiz na beira de campo, você tem que ter um trabalho, eu sou a favor da profissionalização do árbitro, da profissionalização do árbitro de vídeo, o Flamengo tem que ter bandeiras como essa, isso já passou tempo, entendeu, você vê que na Europa, você sabe disso, você acompanha, é dois, três, cinco, no máximo dez segundos você resolve um lance, aqui é cinco minutos, você já está velho e você coloca em questão, porque quando você profissionaliza aquilo ali, os erros não vão deixar de acontecer, mas a tendência é diminuir e as pessoas vão ser melhor responsabilizadas por cada erro, porque ele é profissional daquilo ali, é óbvio que ele, é ser humano, ele vai errar, faz parte do processo, mas a margem de erro diminui pra caramba. Fernando, se você tiver que ser Uber e juiz, se você tiver que ser advogado e juiz, se você tiver que ser médico e juiz, você está sendo amador, se você for o profissional de arbitragem, se você, pela tua meritocracia, você passa a ter um bom salário, você precisa estar focado, estudando, preparando, como qualquer profissional, a partir do momento que o futebol é amador nesse sentido, no sentido de árbitro, é um desserviço. Uma outra coisa, eu quero o Flamengo também liderando a liga, não tem inimigo pra mim, tem adversário, os meus adversários, eles vão entender que o Flamengo quer o melhor do esporte e tem que liderar, a liga, ela tem que existir, tem muita condição aí de distúrbios pelo lado financeiro, mas precisa de pacificação também entre os clubes, eu vou defender isso. Uma outra coisa que eu pretendo olhar é a legislação do esporte, tem que ter uma legislação trabalhista específica. Você não pode estar disputando com o clube, você sai, senta, pedindo hora extra, adicional noturno, isso não cabe dentro de um esporte que já é a fim dele. Você sabe que você vai ter que treinar, vai ter que jogar de noite, você acaba um contrato ou até mesmo você interrompe o contrato, você vai pra justiça contra o clube, tem que olhar pra isso também. Então algumas bandeiras eu quero fazer fora do esporte, como por exemplo, a parte de formação de atletas. O Flamengo hoje é o maior formador, um dos maiores formadores na parte olímpica. Os atletas do Flamengo têm medalhas que muitos países não têm, carga de medalhas que o Flamengo canou, ajudou, esportes olímpicos, ginástica, e quais são os incentivos, são muito tímidos, que o Flamengo por ter esse tipo de trabalho que deveria ser do governo, entendeu? Então a gente explora muito pouco essa condição de retorno financeiro até pra poder investir mais. Eu quero centro de custos em cada área, eu quero buscar um diretor do Flamengo de novos negócios pra pegar aquele dinheiro que tá fora da mesa e botar pra dentro do Flamengo. Então a gente tem muitas ideias e com humildade, mas com perseverança, mostrando que o Flamengo tem que liderar, mas com amor e com respeito, a gente vai conseguir patamares ainda melhor para o futebol brasileiro, pra sociedade brasileira, para o Flamengo e o profissionalismo imperando em todas as áreas do clube. Maurício, agora conta pra gente como é que a tua história começou com relação ao Flamengo. porque se dedicar tanto ao Flamengo, você é um cara bem sucedido na sua profissão, conta lá no início. Como é que tudo começou com relação ao Flamengo na tua vida? A culpa é sua. A minha não. Pô, aí tu vai estar dando moral pra ele. Ele me chama de velho aqui. Ele te xingava, ele falou, eu vou ter que entrar pra mudar essa porra. Mandar esse filho da puta embora. Quem contratou esse filho da puta? Agora, falando sério, falando sério. foi por conta de vocês, cara. Eu jamais poderia ser um zagueiro como você foi. Olha, eu era um goleiro mediano, goleiro de seleção de escola, garrava muito futebol de salão, entendeu? Eu costumo dizer assim, de quem viu, viu, né? Eu e Rivelino. Então, como eu não conseguiria ser o Rivelino e quem viu, viu, eu só poderia ser enxergado ou dedicar a tantas vitórias. Fernando, você já se deu conta que a primeira sensação de vitória que você teve na vida foi com o gol do teu time? Você já se deu conta disso? A responsabilidade que o Flamengo tem. Você sabe que eu viajo o Brasil e o mundo e uma vez, cara, uma vez um torcedor chegou pra mim, o doutor Maurício, eu não gosto de me chamar de doutor. Cara, me chama de Maurício. Não, não, eu vou te chamar de doutor porque o senhor tem uma distância muito grande de mim, muito grande, financeira, social, o senhor lida com o presidente da república, com deputados, vereadores, eu não lido com nada disso. Mas tem um momento que eu sou igual ao senhor, é quando o Flamengo é campeão. Olha, cara, olha, o que é isso, o que significado tem isso que teve na minha vida. Então, os gols do Zico, os gols do Nunes, as avançadas do Leandro, o técnico, o Claudio Cotinho, cara, eu vi isso tudo e assim, como é que eu vou poder retribuir isso tudo? Dez anos de felicidade. Meu irmão é botafoguense, foi dez anos que eu, toda a família é ruim no neve, dez anos que eu era feliz e eu sabia, né, que era feliz, eu ia falar, não sabia, mas era feliz e sabia por quê? Porque era o Flamengo. E aí, como é que eu vou retribuir isso? E isso você era incentivado pelo seu pai, seu pai era família? Minha família inteira, meu pai, minha mãe, minha irmã, minhas sobrinhas, meus filhos, meu pai foi jogador de futebol, meu pai jogou no São Cristóvão e depois foi contratado pelo América e como ele era ala Romário, pulava concentração, papapá, muito técnico, era o Strick. Era jogador raiz, jogador raiz. O Strick era um técnico muito rígido daquela época. Chegou para o meu avô, que era fiscal de rendas, então o Strick respeitava. Chegou para ele e disse assim, olha, seu filho é um craque, mas tira ele do futebol, porque ele é um bom exemplo para os outros. Ele jogava no sítio do Paulinho Tovar, que era um sítio de jogadores do Botafogo na maioria, ele era amigo do Paulinho Tovar, que era um médico, um jogador do Botafogo na época dele, meu pai já faleceu, e ficavam os jogadores assim, tem que ser Botafogo em cima de mim e do meu irmão. Meu irmão fraquejou, meu pai mais ainda, que ele chegou para o meu pai e disse assim, não, meu pai, eu quero ser Botafogo. Meu pai, democrático, que sempre foi, saudade do meu velho, chegou para ele e disse, meu filho, se vai te fazer feliz, o que eu posso fazer? Olha, se é um filho meu, hoje ele é um mesada. Tu falou que ia me fazer feliz. Acho que o meu irmão, ele é uma auto... Sacanagem. Aí sacanearam muito ele em casa, Não, muito, muito, mas recentemente, numa crise dele lá com o Botafogo, ele pegou o copo e atirou na... A crise foi o final do ano. Uma dessas, tem tantas, ele atirou o copo na parede. Aí ele falou para mim, meu irmão, eu não tenho mais compromisso com Vitória. Não deixou de ser, mas equacionou na cabeça dele. Não preciso vencer. Não preciso vencer. acho que o pior sofrimento dos botafoguenses dos últimos anos foi ano passado, porque eles estavam contando com o título, teve gente até tatuando. Tu não esquece disso, né? Pô, como é que eu vou esquecer? Eu quero que tatua que é campeão. O cara que tatua eu quero esquecer. E aí na reta final falta o combustível para a máquina chegar. Tem feito para ele, pô. Tem uma máquina... Deve ter sido isso que ele quebrou o copo. E tu falou uma coisa do Botafogo, que o Botafogo e o Flamengo tiveram um atrito, não sei se é atrito, mas uma divergência bem grande. Não sei se começou lá com o Arão. E hoje não. Hoje o Texto parece que é bem próximo do Landim, pelo menos aparece nas redes sociais aí, eles juntos, fazendo negócio. Não, pô. Que é o certo, né? Que é o certo, pô. Posso contar uma fofoca? Por favor. Fofoqueira que é um anselmo. Eu não sou fofoqueira. Eu gosto de ser bem informado. Eu não deveria. E a pessoa que eu não vou falar o nome, mas não vai me perdoar, mas é uma querida amiga. O mensageiro não precisa. Só a mensagem já está bom. Diz que o Texo estava no Camarote do Flamengo. Estava na lapela com o escudo do Botafogo, né? E uma amiga nossa, muito querida, chegou e disse você só está fazendo o Camarote do Flamengo? Você é um botafoguês? Ele era simplesmente o presidente do Botafogo, pera. Ele foi gentil. O dono do Botafogo. Ele foi gentil. Graças a Deus, o Flamengo não tem dono. Ele nunca vai ter. Radicalmente contra a Sápio. Ele foi delicado, tirou a lapela, tirou lá. Foi um gentil. E até hoje a gente pega no pé dela. Ninguém tirou a foto dele do inimigo dentro da trincheira? Porra, como é que ele passou despercebido isso? Parceiro, né? Ali ele pode ser parceiro. Ali ele não é inimigo. Não, mas certamente ele foi dar um alô. Não, eu não lembro direito, né? Porque, na verdade, ele não estava nesse estádio, mas eu não estava nesse jogo. Eu não sei se ele foi lá cumprimentar o presidente, se ele foi... Normalmente é esse Flamengo botar fogo. Um vai no camarógio do outro, porque tem que entender que os times não são inimigos. São adversários. É isso aí. Entendeu? Eu pretendo botar um diretor de torcida no Flamengo. Respeitando as torcidas, não vou botar as torcidas para dentro, porque eu acho que a função da torcida é cobrar, é fazer o que faz, a bela festa, mas tem que ter um intermediário. Eu já tenho um nome, é Cláudio Cruz, que lá atrás já foi da raça, é uma pessoa que eu respeito, tem um bar bacana lá, que é o Vaca Atolada, lá na Lapa, um cara muito bacana, e ele vai vir exatamente para a gente criar a ligação nossa com a torcida do Flamengo. Então, esse diretor, esse vul diretor, não sei qual cargo, vai ser a ligação da torcida com o clube. Sem dúvida, sem dúvida. Eu não quero a torcida dentro, porque você perde a condição de liberdade. Não dá mais para ser como era na Gávea, para estar exposto ao que aconteceu quando as coisas não estiverem bem. O CT está ali para proteger o atleta. Deixa eu te falar, não é nem isso não, é porque é o seguinte, por exemplo, as embaixadas e consulados é um projeto de governo. As torcidas têm que ter liberdade e independência, e a partir do momento que você cria uma condição de colocar elas como eu coloquei as embaixadas e consulados, você tira a independência. Então, eu não quero tirar a independência, mas eu quero escutar, eu quero ensinar. Como ensinar? O marketing do Flamengo, entendeu, é dessa forma grandioso. Por quê? Porque o Flamengo busca incentivos para lá. Por que a torcida não pode também buscar? Se você tem um elemento de contato que possa levar um profissional lá para dar uma palestra, não precisa nem ter um profissional do Flamengo não, até defendo que não seja, mas você vai lá, o Flamengo coloca à disposição dessa parte de marketing, da parte de captação, de verbas incentivadas, não custa, e o Flamengo tem que dar um acolhimento à sua torcida também na nação. O meu foco vai ser também o próprio estádio, né? Muitas vezes, você vê que anteriormente você tinha uma só voz no Maracanã do Flamengo, às vezes, hoje, você escuta o Norte cantando de uma forma, o Sul cantando de outra. Se você tem uma parte de organização e até com parte de escuta mesmo, a tecnologia ajuda muito, você pode sempre melhorar o que já é muito bom. O Sul do Flamengo tem o meu respeito, tem a minha admiração, entendeu? Agora, tem pontos que a gente pode conversar, né? Eu vejo outros clubes fazerem dessa forma e eu não quero distância de nada. Eu quero ser o presidente de todos, o presidente do quadro associativo, das embaixadas, da nação rubro-negra, no modo geral. Fala nisso, tu viu o estádio de ontem do jogo da seleção? É o estádio de Las Vegas dos... Las Vegas não, é em Los Angeles. É em Los Angeles, não é o de Las Vegas não? De Los Angeles. É o de Las Vegas que é novo. Eu tive lá. Las Vegas... Espetáculo. Las Vegas Raiders. É o mais caro do mundo. Agora vai ser o do Flamengo. É o... Espero. Las Vegas Raiders. Não, o estádio é sacanagem. E viu como a gente foi lá no... Só deixaram espaço para cobrar o córner. É, não... Porque no... Porque na NFL... Porque na NFL não precisa. A sideline é bem próxima. É só tirar aquela parte dos patrocinadores. E o campo é... São 100 jardas. 100 jardas são 100 metros. Fernando, eu vou embora, Fernando. Por quê? Você está com um papo paralelo aí. Quem é o cidadão? Você não quer apresentar? Ele que te trouxe aqui. Ele que te trouxe aqui. Ele é teu amigo. Ele não mistura não. É, porra... Ele me conhece. Ele falava mal de mim pra caramba. Ele deu sorte... Deu sorte que eu não dei umas porradas nele. Eu não queria... Pô... Ainda está em tempo. Mas eu estou aqui. Eu pacifico os dois. Mas hoje eu mudei. Eu não sou mais aquele. Hoje eu não sou mais aquele. Ele sabe que eu era de verdade. Ele que dava nota no dia. É, ele que dava nota. E muitas das vezes nem via o jogo. Esse puto... É, o cara é batapodense. Ele via o jogo do batapodense. Na carreira... Não é amiga não. Que no goldspot.com você também. E muita nota é pelo rádio. Pô, é claro, pô. É óbvio. Isso é fato, pô. Que os caras... Eu não tinha espaço pra dentro do rádio. Eu não estava... Você estava de sorrir pelo rádio. Mesmo... Me disseram que era um programa sério. É, não, não, pô. É sério até ser muito forte. Você vai porque você vai estar com pessoas sérias no programa sério. Pô... Que que é isso, pô? Eu vou embora. Porque... Isso é verdade, pô. Vários... É... Jornal dos esportes. O dia, o lance. Os caras não me chamavam de mal cara. Agora, pior de tudo é o jogador ler e ficar puto. Não, não. Porra, vai ler jornal. E tinha cara que ficava mal de cabeça pra cabeça porra. Sei disso, pô. Mal de cabeça. Mas falta o quê? Falta o quê? Um preparo pra isso. Falta estudo pra isso. Se você estivesse no teu tempo, te garanto que o teu handicap ainda... Handicap é performance. Seria ainda melhor. Não, claro. Qualquer tipo de trabalho que você falou muito bem, que lida com a parte financeira. A gente até falou isso. De fazer certo tipo de direcionamento com relação a palestras no próprio Flamengo. Pra explicar como um pouco de educação financeira poderia direcionar a vida desses moleques. Já na base mesmo. Porque você, quanto mais jovem você aprender, menos você vai errar no futuro. E assim... Eu acho uma coisa assim que seria muito válida, até de sugestão. pegar ex-atletas que conseguiram fazer a virada e levar pra dar palestra pros garotos. Pra como é que eles conseguiram virar o que muitos continuam dentro do futebol, né? Mas o Instituto é isso. Eu vou pegar os ex-atletas e vou botar pra dentro do Instituto. E uma outra coisa, gente. É triste você ver um ex-atleta do Flamengo não entrar no clube. É triste você ver um ex-atleta do Flamengo ser barrado no CT. Atleta, campeão mundial. Com todo o respeito, né? Ali é um ambiente profissional. E o passado, ele é muito importante pro presente e principalmente pro futuro. Se você não valoriza as suas conquistas e quem participou delas, se você não dá a condição dele simplesmente se sentir em casa, você tá afastando. E eu quero o Flamengo unido até nesse ponto. O atleta do clube vai ter valorização. A gente vai valorizar o Flamaster, tá? Que foi uma iniciativa... Muito boa iniciativa. Você sabe que a iniciativa foi na minha casa? Ah, é mesmo? A gente deu a estruturação financeira de instituto, não, de empresa pro Flamage. Foi com o Marcos Luiz, da Ordem dos Advogados do Brasil, grande amigo. Que na minha casa, que eu convidei pra fazer um estudo pra elaborar a melhor condição do Flamage existir. E isso aconteceu lá. Então eu tenho um carinho muito grande pela geração passada do Flamengo. E tem que ser cada vez mais valorizada. Maneiro. E o Flamaster aqui é comandado, né? Pelo menos entre os jogadores, pelo Adílio e pelo Júlio César de Guedes. São dois queridos, são dois irmãos. Beijo grande pra eles. O Adílio que passou por um problema de saúde e agora já tá melhor. É, eu acompanhei. Você vê como eu sou um cara feliz, né? Eu consigo hoje ter uma irmandade, o Zico. O Zico me deram de presente, né? Eu era presidente do Conselho de Administração e entraram com uma ação administrativa contra o Zico. Eu vou até falar... Não deveria não, vou me expor aqui, tá? Mas a gente tá tão descontraído que a gente fala até o que não deveria. Eu pedi uma reunião com o Zico. E o Zico não me conhecia. Eu cheguei pro Zico. Zico, a minha sorte é que eu sei que nada disso aqui é verdade. Porque eu vou arquivar. E se não fosse verdade, eu arquivaria também. Mas como eu sei que não é, eu conheço o teu índolo, conheço o teu caráter, eu vou arquivar e vou dormir. Eu não vou abrir a investigação contra você, você não vai depor, eu não vou abrir. E eu não fui, assim, um profissional nessa feita. Mas como é que você pode abrir um inquérito contra o maior ídolo do clube por ilação, por querer virar notícia? Explica pra galera o que é ilação. Ilação é invenção. É você atribuir na pessoa o que ela não fez. Pra galeração não, pra mim e pra Anselmo também. Pra Bi também. Pra mim e pra Anselmo também. Não, não vou falar. Pra galera que eu sei. Eu sei lá, eu falei, que porra é essa? Pra galera de lá e daqui também. Só pra ficar claro, tá bom? Eu também não sei o que é ilação, não sabia. Bom, não sabia, né? É, agora eu também... Eu vou até anotar. Eu vou até anotar. Eu chamo o teu Vinícius e ele me deu a cola. Dali eu tenho certeza que não saiu, eu não sabia também não. Vem cá, vem cá, vem cá. Eu acabei de detonar o nome dele. Por isso tu vai ser cobrado. Por isso você vai ser cobrado. A relação é de vocês, eu não sei até que ponto, mas a relação é de vocês. Pelo raio, vou tu querer me pegar, né? Depois a gente posta a foto. Pra ele saber, né? Não. Vinícius é uma porrada. Não, vou botar a foto dele no meu Instagram. É esse. Galera, esse aqui, ó. Se quiser buscar, fica à vontade. Tem tempo. Tem o telefone, sei onde trabalha, sei onde... Dá o endereço, tudo. Olha, depois de hoje, esse programa vai ser conhecido como o programa da Candinha. O que a gente colocou de fofoca aqui debaixo do... Tá virando. Só pode ele passar todo dia à tarde. Tem algum canal... Eu sei o seguinte, eles nunca mais vão me convidar. O pai, o Fernando, nunca mais vão me convidar pra estar nesse programa. É antes e depois da minha vinda. E no contrário, vai virar figurinha carimbada aqui na história. Opa, epa. Eu vou te fazer uma pergunta, que eu tô com isso aqui, ó. Igual o lápis de português. Atrás da orelha aqui, ó. Essa foi ruim. Mexeu com famílias aí, né? A minha piada foi ruim, porque o rei da piada ruim é o Patrick. Quer ouvir uma piada ridícula? Ele vai fazer. Do nada. Por que ser presidente? Você foi importante pra caramba na reestruturação do clube com relação a... Em todo o tempo que você esteve lá, mas principalmente com relação à bandeira. Esteve próximo do Landim pra caramba nesses últimos tempos, em grandes conquistas, e uma reformulação ainda maior do clube, mais profissional. Por que se meter nessa confusão? Confusão, gente, é se candidatar à presidência do clube. E você vai disputar com os dois, né? O bandeira não vai vir? Não, não. Espero que os dois me apoiem. É, isso é importante. O Landim não pode vir mais, né? Ele vai... A história que eu li no jornal é que ele ia apoiar o Dunshi. É Dunshi que fala? Dunshi. Dunshi que fala. Ele vai apoiar o Dunshi. Agora com você competindo também, o que você acha? Primeiro, primeiro assim, o que você acha com relação a eles te apoiarem ou não? Bom, primeiro é o seguinte, eu acho que sou democrático, tá? Cada um tem e sabe o que é melhor para a sua realidade. E eu sei o que é melhor para a realidade do Flamengo. Por isso que eu sou candidato. Porque eu quero o profissionalismo. Hoje, com todo o respeito ao presidente, que eu admiro muito, que é ponto fora da curva, que aprendi muito com ele. Mas eu não posso ver o futebol como tá. Eu não posso ver as relações das pessoas em jornal com problema aqui ou ali. O Flamengo tem que ser muito maior do que isso. Então, eu me desliguei da gestão. Não foi a gestão que se desligou de mim. Como presidente Bandeira, eu tenho o maior respeito. Eu vi toda uma construção começar, entendeu? E ele, não sei se tem candidato, mas se não tiver, evidentemente, me honraria muito de ele apoiar a minha candidatura, que ainda tá no início, né? Como me honraria muito também o presidente Landim e todos os grupos do Flamengo que querem o melhor para o Flamengo. Porque nessa ótica de pacificação, o Flamengo tem que ser pacificado. Você tem que trabalhar com os melhores e não com a conveniência eleitoral. Eu não tô fazendo isso. Quem tá vindo comigo, tá vindo porque acredita num Flamengo melhor, num Flamengo maior. E dessa forma eu vou ganhar a eleição. Eu me sinto, Fernando, desculpe até... Fica à vontade. Eu me sinto como Davi pelejando contra Golias. O Saúl, que era o rei da época, Davi não conseguia nem botar a armadura, tá? Mas com seus dons naturais, com a sua humildade, com a sua sinceridade, ele conseguiu derrotar os gigantes que se apresentavam pra eles. Então, eu reputo que o Flamengo tá cheio de gigantes, muitos gigantes, mas tem poucos Davi. Eu tô até sendo comigo até bastante egocêntrico, né? Mas eu me permito olhar sim. Porque, sabe, Fernando, em 19, 18, 19, eu dei uma declaração pro UOL dizendo o seguinte, Flamengo é potência mundial. Aí me ligaram os amigos, você não pode fazer isso. 18, 19, você não pode falar isso. Você tá falando besteira. E o UOL, então, até assertivamente ou não, né? Mas querendo zombar comigo, porque naquele momento as pessoas me diziam que o Flamengo não era potência mundial, que eu não poderia ter falado, botou o Guerreiro. O Guerreiro foi 18, 19, foi na época do Bandeira, era vice-geral. Eu tô aqui na cronologia, mas eu era vice-geral. E o Guerreiro era atleta nosso. E o Guerreiro fazendo uma pose assim com as mãos, assim, uma cara de dizer, o que que esse cara tá falando? Eu ainda tô louco e o Vinícius vai me ajudar nisso, de pegar quem fez essa matéria. Porque ele fez uma matéria de uma página comigo e pensou uma frase e fez assim, chacota dessa frase. O que que eu fiz? Hoje, eu fiz um quadro, botei, eu tenho um quarto da minha casa, né? Um home title, um quadro de televisão, que é cheio de peças importantes. Eu já tô indo além, porque já tô num outro cômodo também da casa. E eu botei lá com destaque. E todo dia eu olhava pra aquela frase minha e disse, Flamengo é a potência mundial. Flamengo é a potência mundial. E o Flamengo hoje é, economicamente, também futebolisticamente, potência mundial. E eu quero, sonho, ver o Flamengo fazer cidadão, cidadãos mais melhores. Mais melhores. Então eu sonho com o Flamengo ganhando títulos. Eu sonho com o Flamengo passando de 2 bi. Eu sonho com o Flamengo conquistando uma importância fatia de bons cidadãos, tá? Eu sonho com o Flamengo progredindo na parte de responsabilidade social, de inclusão. Então, pra tudo isso virar realidade, eu preciso estar lá. Sonho com o Flamengo mais próximo da sua torcida, mais próximo do quadro social. Sonho com sócio-torcedor diferente do que é hoje. Eu fui agora ao River Plate, ao Boca Juniors. O Boca Juniors tem 45 mil lugares no seu estádio, na Bombonera. 150 mil sócios-torcedores. O Flamengo tem 70 mil. Nossa torcida engole a deles. Nosso país é muito maior do que eles. Então o que que falta? Uma reformulação geral no programa sócio-torcedor. Isso eu vou fazer. Eu vou dar condição do Flamengo comprar os seus ingressos. Você sabe que o Flamengo não compra, o Flamengo e Bahia, o Flamengo não compra a carga de ingresso. Então o Bahia faz o que quer, vende pra quem quer. E a torcida do Flamengo, que é sócia-torcedora, não tem condição de comprar aquela carga. Vou mudar isso. Tem muita coisa pra melhorar. Não tô aqui desfazendo da gestão. Eu admiro muito todos os vice-presidentes. Fui vice-presidente. São meus colegas, foram meus colegas. Mas nada é tão bom que não possa melhorar. Nada é perfeito. Certamente eu na gestão vou ter lá os meus equívocos também. Nem digo que são equívocos, mas são filosofias. E a minha filosofia é essa. É aglutinar, é somar, é melhorar. É Flamengo cada vez mais potência mundial. E o Vinícius me deve o nome desse jornalista que ele vai pesquisar, porque eu quero falar pra ele aqui. Ele não vai falar porque deve ser amigo dele. Deve ser, né? É peixe, é peixe. Tem corporativismo. É óbvio que tem. Sempre teve. Sempre teve corporativismo nessa loucura. Mas, pô, assim, eu falo brincando. Eram outros tempos em que futebol também era, além de ser jogado, ele era discutido de outra forma. De uma forma muito mais, não leve, mas muito mais direta. Hoje não dá pra falar de futebol como a gente falava. E dentro dessa tua história no Flamengo, de tudo que você já disse pra gente, Qual foi o Flamengo que mais te impressionou? Não vale falar o de 81. Ou então, melhor falar dois. O de 81 e mais um. O de 81 vai falar, né? Não, o Flamengo de 81 é o que mais me impressionou. Mas o de 19, entendeu? Foi o segundo que mais me impressionou. Mas o de 81 eu já me entendia como torcedor. Cara, aquilo foi mágico. O gol do Nunes, o Zico em campo, o Adilho, o Andrade. Que time é aquele? Eu sei de cor o time até hoje. Todo rubro-negro sabe. Meu neto, olha só. Meu neto, de 5 anos, sabe porque o tio dele ensinou. E sabe o time de 19 também. Ele tem um probleminha de autismo leve. Então ele é super dotado. Então ele tem uma percepção, assim, muito forte, muito forte. E é a minha paixão, né? Ele e minha neta. Que legal. Você estava lá no Peru em 2019? Você pergunta o que se faz. Não sei. Graças a Deus eu estava lá. Eu estava tristinho aí. Eu estava muito triste, cara. Eu estava lá, faltando 5 minutos. Onde você viu o jogo? Tu lembra da situação? Eu levei minha família e deixei minha esposa. Porque a minha esposa ficou cuidando dos netos. Eu levei meu gênero, levei minha filha e levei meu filho. E aí nós estávamos juntos com o presidente do Flamengo, que foi a sorte dele, né? E depois a gente ficou sabendo o seguinte. Estava o presidente do River Plate, né? Mas o presidente da... Comembol? Obrigado, desculpe. Deu um ato temporal aqui. Da Comembol. E não estava o presidente do Flamengo. E nenhum de nós quis ir representando o presidente do Flamengo. Por quê? Porque a gente queria ver o jogo, entendeu? Estava todo mundo de terno lá, entendeu? Quer dizer, esses outros de terno, né? Os dois outros presidentes. E aí, de repente, o presidente da Comembol vira-se para o River. Parabéns, você é campeão. Vamos descer para entregar o troféu para você receber. E, de repente, eles estão descendo. Surge o primeiro gol. Volta, volta, volta que vai ter prorrogação. Aí eles estão voltando. Quando chega lá, desce, desce, desce que o Flamengo é campeão. Mais uma de novo. Olha a Candinha. Isso virou Candinha, Fernando. Não, mas uma coisa dessa tem que contar. Até porque faz menção a tão poderosa Comembol que a gente sabe que... Tem história, tem 22 anos aqui de história. Não vou contar, não, porque algumas aqui eu não posso contar ainda. Até porque... De seus colegas aí que aprontam o que a gente... Ah, pô, não. Ainda bem que eu não estou nesse meio. Eu não aprontava nada. O quê? Tá bom. Eu tenho tuas também, mas eu não vou soltar, não. Pode falar, pode falar. Eu não tinha comprovíncio nenhum nessa época. Certeza absoluta. Mas, cara, é legal... Isso é brincadeira, gente. É só pra descontrar aqui. Não, é verdade mesmo. Deve ter um monte de coisa escondida ali que não vai falar. Não tem nada. Até porque... 22 anos de Flamengo, foi impossível. Um monte de negócio guardado no bolso ali. Até porque, pra ser político, tem que estar bem relacionado com as pessoas. E isso quer dizer ter informações. Maurício, é legal você contar essa parada de 2019, porque muita gente se vê. Até os teus próprios eleitores, eles se veem em 2019. E esse ano de 2019, ele acaba sendo um referencial, na minha forma de ver, equivocada, pra todos os outros que vieram. Porque aquilo já tá no passado, como você falou. Vamos aprender com aquilo pra fazer melhor na frente. Mas, daquele jeito, é difícil de acontecer. E os treinadores que sucederam, até o próprio Tite, tem pago um preço bem caro com relação à maravilha que houve em 2019, com relação ao Jesus. E eu sou um dos caras que chama a galera de viúva. Eu falo, tudo viúva do Jesus. Tudo viúva de Jesus, porque todo mundo tem saudade do que aconteceu. Tu tem saudade do que aconteceu? Eu tenho saudade do que aconteceu, mas eu olho pra frente. E eu acho que o profissionalismo... A gente tá aprendendo aí, ó. O profissionalismo, ele exerce sempre o direito de você sempre melhorar. E muitas vezes, diretoria, a melhor frase é essa. Diretoria não ganha jogo, mas perde campeonato. Então, você tem que ter os melhores scouts. E isso eu vou ter. Você tem que ter os melhores profissionais. E você tem que entender que o Flamengo tem uma filosofia de jogo que tem que ser implementada do sub-4 até o sub-profissional. Até o sub-20 e até o profissional. O Flamengo tem que ter uma filosofia de jogo. O Barcelona... Sub-4. Só por isso, eu não vou ficar esperto da idade. Daqui a pouco vai estar no berçário. Sabe que o Real Madrid, ele tem assim, na filosofia o crescimento, e ele botou isso no CT dele. Cada sub que cresce, você sai do sub, não sei se será 6 ou 4, entendeu? Você sobe um degrau e você vai por uma outra instância e você nem percebe. Mas ele tem um nívelzinho de crescimento que é imperceptível. Mas eles já construíram na condição de vitória, na condição de crescimento, de passar para o jovem aquilo lá. Então, olha o fator de referência que uma diretoria passa e que impõe uma filosofia. E o Barcelona, por exemplo, todas as categorias, eles têm um padrão de jogo definido. E os técnicos sempre têm reuniões. E isso eu quero ver, porque o profissional que eu vou colocar lá, eu vou colocar com esse compromisso. E o próprio padrão de jogo. Não dá para ver o Flamengo com quatro laterais, com três zagueiros. Não é o jeito que a gente quer ver o Flamengo jogar. O Tite mesmo, que é uma pessoa muito inteligente, ele já se adaptou. Você pode ver que o estilo de jogo do Flamengo hoje é um estilo parecido com o que a torcida quer ver e como o time sabe jogar. Que é para frente, com aguerrimento. Você vê a pressão, a marcação por pressão em cima. Quer dizer, você vê um desenvolvimento bem similar ao de 19. Então, o técnico que entra para implantar a sua filosofia, no meu entender, com todo o respeito, eu acho que não deve ser correto. Eu acho que não é correto para o Flamengo. Pode ser para o Botafogo, para o Vasco, que entende esse mix. O próprio Real Madrid entende que a filosofia é adaptada pelos jogadores que eles contratam. Eu acho que a gente tem que ter uma filosofia de jogo, que é o padrão que a torcida quer ver sempre o Flamengo jogar. Que é a marcação alta, que é o time jogar na pressão do adversário, que é o toque de bola refinado. Então, você tem que escolher jogadores com o perfil e com a identidade com o Manto Rubro Negro. Também é importante. Porque tem jogadores que entram lá, e você sabe disso, Fernando, que performar no Flamengo não é performar em qualquer clube. É performar em um dos maiores times do clube do mundo e com uma torcida que é exigente. E graças a Deus essa torcida é exigente. Eu sou radicalmente contra a violência, mas contra a ótica, contra a percepção de colocar sempre os equívocos, de aflorar a garra, de cobrar isso dos jogadores, eu acho vital. Acho vital. E o jogador sente isso. Quando a torcida está na mesma sintonia do jogador, ele rende. Você vê que nós estamos com cinco desfalques e o time está rendendo. Por quê? Vai na raça, vai na paixão, a torcida empurra, a torcida do Flamengo está dando show. Isso é bonito de se ver. Maurício, fechando tudo do estádio, existe uma expectativa de aumento de receita. Se falam aí, que eu estive lendo aí, mais de 50%. O Flamengo atingindo esse nível, você acha que é viável ter um grande desnome do futebol internacional jogando no Flamengo? O Flamengo sempre, sempre. Vamos falar de Neymar, né? Ela estava flertando aí. O Flamengo tem sempre que ser a porta dos melhores. Mas acho que a diretoria não tem que influenciar nisso. Tem que respeitar os seus profissionais. Então você tem um quadro técnico, você tem um quadro de scout e você tem que ver aquele jogador, o que ele vai fazer ou não. A ciência hoje propicia você entender. Então acho que o Neymar é importante em qualquer time do mundo, inclusive no Flamengo. Mas eu não sei se para ele é bom jogar no Flamengo, eu não sei se para o Flamengo é bom ter ele. Eu acho que é uma questão de estudo, né? Mas você realmente refutar ou não querer o Neymar é complicado para qualquer time do mundo. Mas eu acho que a gente tem que dar vazão aos profissionais. Aqui o Flamengo, comigo, vai ser um Flamengo profissional respeitando os conceitos e respeitando a visão do profissional. Estamos no nosso momento, Yocontrol. Soluções inteligentes para a sua casa. Cara, ele não esqueceu, eu achei que ele ia esquecer. Mega Shopping, o melhor shopping da Baixada Floridense, né, moleque? Do lado de Nova York. Eu nunca vou deixar de achar graça dessa porra. Vê esse ateliê, moda fitness feminina, por favor. Ajudem o Fernandão a ficar bem em casa. Galera. Mas o que, irmãos? Eu queria esquecer alguma coisa, né? Conteúdo visual. O melhor audiovisual da internet está aqui. De vez em quando ele dá umas mancadas, mas ele é bom profissional para caramba. A mancada... É umas piadas sem graça. Ah, umas piadinhas muito sem graça. Só que o momento Yocontrol dessa vez, galera, vai ser um pouco diferente. A gente tem uma... É uma promoção que fala? Não, né? Uma ação. Uma ação. Mas a galera não entende muito a ação, não. A gente está fazendo uma campanha para presentear quem nos acompanha aqui no Storycast. E nada... Não, não, não. Arremessa. Eu tenho um presente que vai chegar voando aqui. Ah, eu só vou mostrar uma assinatura aqui. Para onde, Patrick? Aqui mesmo? É. Está dando para ver? Está. Se você não sabe de quem é essa assinatura aqui, é o azar de vocês. Vocês devem estar com Alzheimer. Porque esse cara aqui... Sabe o que é esse cara aqui, não sabe? Meu grande amigo, né? E o... O irmão dele esteve aqui na semana passada, nosso querido Edu. Cracaço de bola também. Também jogou muito, né? Pô, jogou demais. E a gente tem aqui uma camisa da seleção brasileira. Confesso que mais bonita do que essa atual nova aí, que é feia pra caramba. Não gostei, não. Eu também não. Mas mesmo se eu fosse gostar, eu ia falar que não gostei. Dar uma ropa essa aqui. Assinada pelo Galo de Quintino. E a gente vai presentear quem souber dizer para nós as três palavras-chave que eu vou dizer durante o episódio. E aí a gente vai... Vamos sortear isso aonde, Mayara? É bom que a gente combinou, né? No YouTube. No YouTube mesmo? Tem que comentar no episódio. Tem que comentar a palavra-chave. No episódio, a gente... A gente não, né? Que não gostou. Eu vou fazer isso, não. A Mayara vai fazer isso. E vamos sortear para vocês... Ela vai passar as instruções... Essa camisa do Galo. E na descrição vão ter as informações sobre como fazer. Enfim, tudo está lá. E se não tiver, cobre da Mayara. O Instagram dela é eu, Mayara Reis B. Vai lá, pode cobrar. É, com Y. Está aberto, está aberto. Eu estou aqui para improvisar. Então, essa camisa do Galo aqui. E a primeira palavra-chave é... Mas está muito fácil. Está fácil. Automoção. Automação. Automação, desculpa. Automação. Que é para quê? Aproveitar. Eu sei, eu já entendi. Ela quer puxar o saco do patrocinador. É isso aí. Automação, que é relacionado a quê? Yo-Control. A nosso Yo-Control, que está com a gente junto nessa jornada do Storycast. Então, galera, como ela chegou voando, ela volta voando para a Mayara. E vamos seguir com a Storycast. A palavra é essa. E faça como todos nós. Use Yo-Control na sua casa. E vive uma vida mais tranquila. Vamos mudar o segmento aqui. Vai chamar de presidente já. Vai chamar, aceita a profecia. Eu sou desses, hein? Então, vamos de presidente. Presidente Maurício, como você enxerga a eleição do Flamengo quando é? Dezembro. Dezembro, agora, de 2024. Como você vê o Flamengo nos próximos três anos? O Flamengo crescendo. Eu vejo títulos entrando. Eu vejo muito dinheiro. Eu vejo o Flamengo potência mundial, que já é, vai ser ainda mais reconhecido. Eu vejo o Flamengo sendo internacionalizado. Tem um projeto de Casa Flamengo, que eu já vou abrir uma casa em Madrid. Primeiro vai ser em Lisboa. Vai ser a porta de entrada na Europa. Vai ser pela Casa Flamengo, com captação de jovens atletas, com escolinha, com a parte comercial, de vendas de produtos rubro-negros, com restaurante, com o CT, o Flamengo abrindo a porta e tendo a condição de ser um time rubro-negro internacional. Mas não comprando um time lá. Não vejo o Flamengo disputando campeonato na Europa. Vejo o Flamengo fazendo essa Casa Flamengo ser a porta de sucesso para que a gente possa receber os nossos sócios, que a gente possa receber as embaixadas, consulados, a torcida rubro-negra. Vai ser sensacional esse projeto. Eu vou colocar no meu PDG para vocês terem detalhes, porque senão eu vou passar o dia inteiro aqui explicando. Mas é um projeto bem elaborado, bem estruturado, de crescimento de marca. Inclusive, a própria AFA, numa conversa nossa lá de trás, com o profissional que está lá, que internacionalizou a AFA, está fazendo a Casa AFA, que na verdade lá é um CT, já tem em Madrid, estou fazendo no México, estou fazendo Dubai, e mais dois CTs que eles vão fazer em continentes diferentes. E o meu sonho é ver o Flamengo também com essa condição de crescimento também na parte internacional. Então, esse é um projeto que vai constar do meu PDG. O que é PDG? Plano de governo. Vai estar lá minuciado, como a gente vai pegar recurso, de que forma, eu vou fazer o Flamengo ainda maior, o Flamengo ainda mais forte. Então, se atentem, assim, perto da eleição, lá em setembro, eu já vou estar com todo o plano definido, hoje está sendo construído por rubro-negros que vivem o dia a dia do clube, todos eles com condição de opinar, porque eu quero democratizar o Flamengo, quero fazer um conselho consultivo, que não é estatutário. Detalhe, o estatuto vai ser minha bíblia e o orçamento vai ser minha bíblia, mas eu tenho condição de criar células de estudo em todas as partes do clube para que a gente possa ter conselhos de quem vive o dia a dia do clube, quem se preparou para somar, vai ter espaço na gestão. Então é isso, quero o Flamengo internacionalizado, quero o Flamengo reforçado na parte nacional, com a Casa Flamengo também abrindo em vários segmentos. A Casa Flamengo é diferente do Instituto. A Casa Flamengo vai ser para licenciadores, o Flamengo vai ser o licenciador, vai ser para licenciados que vão investir na condição de ter a parte de captação de jogadores e de diversos esportes, que vai investir na parte de ter a condição de ter escolinha e todo investimento requer também divisão financeira. O Flamengo vai abrir percentual, como é hoje nas escolinhas que o Flamengo tem no mundo inteiro, no mundo inteiro não, está começando agora, está fazendo... Ah, detalhe, o Flamengo agora, dia 28 de julho, eu estou indo lá, vai fazer um camping que vai ser de jogadores em Orlando, tá? Então eles vão fazer um grande evento, vai ser uma semana de treinamento, o Flamengo iniciando esse passo aí, ajudei nesse processo com as embaixadas e vou estar indo lá prestigiando o momento e também tendo a oportunidade de ir a Miami para conhecer lá a AFA. O que é a AFA? A AFA é a Federação Argentina. E eles fizeram lá um CT em diversos cantos do mundo e lá em Miami. Então eu vou lá visitar, porque é esse conceito que eu quero espalhar de Flamengo e não o Flamengo tendo um clube. O Flamengo vai disputar uma Champions League quando? Entendeu? Vai disputar contra os melhores times da Europa. O Flamengo tem que disputar aqui. O Flamengo é Brasil, mas não pode esquecer a parte internacional. A parte internacional. Então eu pretendo internacionalizar o Flamengo de uma forma consistente e sem disputar em outros mercados, mas tendo a condição de captação e de colocar jogadores em outros mercados, porque isso o Flamengo já faz hoje. Se o Flamengo tiver pontos de convênios, o Flamengo escoa muitos jovens e tem o potencial de desenvolver-los e de ter lucro com isso. e isso o Los Angeles faz, o San Diego está querendo fazer com o Flamengo, o Bairro de Munique tem dez clubes que têm essa parceria. Então com isso a gente consegue fazer um Flamengo internacional sem ter necessidade de disputar campeonato internacional. Essa ideia é legal. A ideia é legal. Acho interessante e é uma forma de você monetizar com boa parte dos apelos que ficariam perdidos no meio do caminho. A ideia é muito legal. Obrigado, Fernando. Maurício, dentro dos 22 anos de participação direta no Flamengo, me diz para a gente qual foi o momento mais complicado dessa reestruturação. Porque você falou de cinco meses atrasada, eu já fiquei seis meses sem receber no Flamengo e tudo bem. para a época era uma coisa não normal, mas comum. Porque ficar seis meses sem receber não vai ser normal em lugar nenhum do planeta. Mas era comum. Fernando, eu vou te contar uma história muito triste que é o exemplo para mim do não profissionalismo e que o Flamengo hoje não passa por esse exemplo. Tem um dirigente da época, que por ética não vou falar o nome, que dirigiu do Flamengo, no futebol do Flamengo, lá de trás, eu nem frequentava o clube, e o salário estava atrasado. E ele teve um insight, teve uma lembrança e mandou a secretária dela no meio da reunião vem cá minha filha, vem cá minha secretária, compra aqui apostilas da Caixa Econômica do Banco do Brasil. Falou sem os jogadores ouvirem. E aí ele pegou as apostilas e entregou para casa o jogador. Os jogadores sem saber perguntaram, mas vem cá, o que eu estou fazendo com essa apostila? você quer ganhar em dia? Vai para a Caixa Econômica. Faz, estuda, passa, que você vai ganhar em dia. Aqui, você não vai ganhar em dia, mas em compensação, quando eu pagar você... Então você vê, olha a candinha de novo aí. O Flamengo, graças a Deus, graças a Deus, hoje é exemplo de bom pagador para o mercado, para os seus profissionais. A gente tem orgulho, mas eu sou do tempo que às vezes, cinco, seis meses, a gente tinha que dar dinheiro do bolso para o funcionário ter o leite de casa, ter a alimentação, porque ele vinha trabalhar sem condição nenhuma, até o ônibus a gente tinha que dar do bolso para ele pegar. É um momento triste da história do futebol brasileiro. E isso, no Flamengo, não vai nunca mais voltar a ser realidade. Por isso que a gente tem que ter responsabilidade nessa eleição, você tem que votar na história de cada candidato. Pegue as declarações do passado, veja o resultado de cada candidato e escolha, porque o Flamengo não merece ter e não vai ter nenhum tipo de demanda negativa e voltar a um status quo. Um status quo é um passado, né? É ruim, né? Nós temos que ter simplesmente a condição de ser o time que nós somos, profissional, cada vez melhor, cada vez arrecadando mais. É esse o Flamengo que eu acredito, é esse o Flamengo que eu vou buscar sempre, esse é o Flamengo que eu trabalho há 22 anos e você me perguntou o que me fez ser candidato a presidente do Flamengo. A condição de poder melhorar ainda mais, respeitando todos os presidentes do passado, eu tenho certeza que eu aprendi com todos eles e posso contribuir ainda mais para o Flamengo. legal pra caramba. Uma perguntinha que a gente sempre faz para a galera que vem aqui, se você tivesse um VAR e pudesse voltar, qual lance você escolheria para ser revisto na história do Flamengo? Pode ser na recente, na história do clube, você acompanha o Flamengo pra caramba. Um lance que você acha que o Flamengo foi prejudicado e que você, não estou falando que vai mostrar que o lance estava errado, mas que você gostaria que fosse revisto no VAR se tivesse o VAR hoje. O primeiro pênalti não marcado no Fla-Flu. Quando? Agora. Último jogo. Qual o pênalti? O puxão? Não, pênalti que não marcaram. Que não marcaram o puxão no Davi Luiz? É. Entendeu? Aquilo ali pra mim foi um absurdo. Eu também acho que foi pênalti. Eu também acho que foi pênalti. E o pênalti eu acho que não foi. Não, é opinião sua. É. Eu vou me retirar do programa. Você tricolou por a cara? Não, mas eu tenho que tentar ser imparcial o máximo que eu quiser. Como imparcial? Você foi jogador do Flamengo e se declarou pra mim no Baixão do Oro Brunelho. Não tem imparcialidade nesse podcast aqui, não. Não tem. Eu não posso deixar isso aí, eu tenho que falar. Você tem razão. Mas acaba compensando um que não foi, foi, o que foi, não foi. Não, não tem essa que foi, foi, que não foi, foi. Para mim o resultado foi 2x0. Você viu a declaração do técnico Roger falando de trazer árbitros europeus para aplicar os jogos aqui da... O Roger Machado falou isso? Falou. Dando a sugestão. Vamos profissionalizar, pai, vamos profissionalizar, vamos investir na profissão. Um árbitro não pode estar em condição de não ser profissional, de aplicar um jogo tendo um outro tipo de trabalho, às vezes tendo que virar à noite por uma questão profissional ou outra. Quer dizer, isso é absurdo. A vida hoje cada vez mais exige os profissionais. Esse é o caminho. Não tem outro. Ele tem essa sugestão de trazer árbitros europeus aqui para poder apitar. Não, porque todo final de semana tem uma confusão nova. Você acha que não tem lá também? Não sei. Não tem menos, porque lá é um regime profissional. Mas então, mas tem também, entendeu? O problema é educacional. A gente é mal educado. A gente é chorão. A gente dificulta. É verdade. A gente do... Fernando. É por povo. A gente dificulta o trabalho do árbitro. A gente simula o tempo todo. Fernando, tem que ser profissional. Eles cobram. Eu não estou me isentando quando eu jogava também, mas é cultural. A gente dificulta ao máximo o trabalho do árbitro. Em qualquer lugar do planeta você não vê ninguém apitando no ouvido do árbitro quando tem alguma coisa sendo revista no VAR. A gente é mal educado e a gente está vendo isso todo dia acontecer. Mas é culturalmente, né? É o Brasil. O doido, mas a gente tem que tentar consertar. Sim. Como é que é? Punir. Mas por quê? Se eu não fizer, o meu adversário vai fazer. E aí, acaba aquelas por elas. E não tem aquele negócio de... O erro, ele é erro de qualquer jeito. Mesmo sendo o outro fazendo ou eu fazendo. Enfim, acaba repetindo. Não estou falando contigo não, Silvio. É assim, às vezes até a gente fala de uma forma mais exasperada porque é chato ver o jogo muito das vezes. Porque tem muito... muito... muito mimimi. Não posso falar o que eu... é muita... muita... Eu não posso falar senão a Mayara vai ficar chateada comigo. Mas que não tinha. Tem um jogo que passa direto na internet aí, um Flamengo e Vasco de 98, de 98, 96, em que o pau canta no jogo todo e a galera toma porrada, se levanta, se limpa e vamos pro jogo. Hoje o cara toca dá cinco cambalhotas. Pô, encostou no rosto do cara, a cara simula, se joga, vou tomar amarelo. Não tem o VAR lá? Pô, tomou a mão no seu rosto. Não encostou? Você que simulou vai tomar amarelo? Porra! Vai educar os caras no jogo seguinte, caralho. Enfim, desabafei. Presidente, a gente tá começando a chegar ao fim. Quer perguntar alguma coisa pra ele? Além disso, aproveita agora, Yanaka. Yanaka é outro corneteiro da internet. Tem, Patrick, pra perguntar? Não. O que você quer que eu pergunte, pergunta a você. Não sei, ele acha que pode ser viável mesmo, se rola o desejo de trazer o Neymar. Ele que quer o Neymar aqui, entendeu? O que você acha? Você quer o Neymar? Eu acho que eu quero. Eu acho não, eu quero. Então, já vai contar positivamente pros profissionais avaliarem. Ó, viu? Viu? Já gostou. Vou tratar na companhia. Também, se não for, pode cobrar dele. Ô, Mayara, quer perguntar alguma coisa? Não. Faça as honras. Tem alguma coisa que ficou faltando pro senhor? Não, eu acho que tá bem legal, bem bacana a entrevista. então, vamos lá. Um sonho que o Flamengo te ajudou a realizar. O sonho de ser feliz, de entender que a felicidade passa por um gol, que a felicidade passa e fica pra vida inteira, entendeu? o sonho de ter sido campeão como dirigente algumas vezes na minha vida, o sonho de ter conseguido sanear em 2004 e ver o time sair da segunda divisão, o sonho de ser rubro-negro feliz, o sonho de ver a torcida, a nação, cada vez mais empolgada com os nossos valores, com as nossas conquistas. Então, só sonho no Flamengo, o sonho de saber que o Flamengo é a potência mundial, o sonho de ter a certeza que o Flamengo pode ir muito além do que já está e sonhar é o princípio de realizar. Na minha vida, primeiro eu sonho pra depois realizar. Aquele que não sonha não vive. Caraca, tá chatona, cara. Cara, porra, desculpa, cara, eu tô desabafando com a... cara, eu não vou ser cancelado de novo. Hoje eu tô na agulha pra ser cancelado. Vou fazer o que? Presidente, pra você, o que quer dizer sucesso? O que é o sucesso? O sucesso é você caminhar na vida sabendo que o objetivo está cada vez sendo alcançado com lisura, com educação, mas com firmeza. Sucesso é você ser rubro-negro. sucesso é você ser campeão. E no fracasso é você tirar a condição de chegar ao sucesso, porque todas as vezes que aconteceram de sabores na minha vida foram pra que eu evoluísse. Então, o sentido da vida é buscar sempre o sucesso e a felicidade. Eu tenho a certeza que o Flamengo me trouxe isso tudo. Maravilha. Pra gente terminar os três chutes definitivos do Storycast, um momento mais triste dessa tua trajetória. Flamengo e Santo André. Já foi falado por outros aqui. O momento mais feliz dessa sua trajetória. 81. Existe uma frase, um mantra ou uma palavra que represente dentro do que tá acontecendo o que você acredita pro Flamengo no futuro ou uma coisa que diga muito da sua personalidade de quem você é que você botaria numa camisa na sua campanha? Gratidão por tudo que o Flamengo me fez, pacificação e profissionalização. Maravilha. E como é que faz... Me fez e me faz, né? Muito grato. Muito bom. Como é que a galera faz pra conhecer mais um pouco de você, pra saber um pouco mais da sua história, enfim, rede social, a galera que... No Flamengo a eleição são os sócios que votam, não é isso? São os sócios... Ah, desculpa, perdão, você não falou que é grande benemérito. O que é grande benemérito? Bom, grande benemérito é você ter história e conquistas que te levam a uma eleição e você começa como emérito no clube, serviço prestado, passa pelos grandes beneméritos que julgam se você tem condição de ser emérito do clube. É um galardão, é uma conquista e depois com mais alguns anos você se torna benemérito e depois com mais muitos anos você é julgado por esse colegiado de grandes beneméritos pra saber se você pode ser ou não um grande benemérito do clube e graças a Deus eu alcancei há dois anos atrás numa eleição de 22 pessoas porque você não pode ultrapassar 30, só tem 30 grandes beneméritos no Flamengo hoje tem até vaga sobrando e vai ter sempre eleição enquanto tem vaga eu tive 21 de 22 votos entendeu então só um conselheiro não me deu a ruim aí é porque votou em outro não é que ele não achasse que eu merecesse a escolha dele era outra eu respeito voto secreto ou voto aberto? não, voto secreto posso contar uma fofoquinha? pô, fica à vontade o Anselmo até se mexe na cadeira ali olha lá a carinha dele de feliz quando tem uma fofoca não vou contar não o programa ele tem arma ele tem arma eu não vou contar porque foi uma história que me contaram e aí a pessoa pode saber que é pra ela e a melhor pura é essa daí presidente como é que a gente faz pra saber dar um pouco mais de você pra galera entender mais como funciona assim a tua vida até pra pros pros sócios né que vem pra caramba que o Storycast tem muitos que vem ó fica esperto hein tem muitos que vem enfim encontram você nas redes sociais como é que funciona eu já achei ele nas redes sociais já achou as minhas redes sociais mgm underline mauricio gomes de matos com dois t's é isso aí tá aqui ó repete o banheiro por favor mgm underline mauricio gomes de matos com dois t's e aí você vai conseguir ver todas as informações pra você poder acompanhar essa campanha que a gente espera realmente que o flamengo cresça mais do que o que ele já é porque automaticamente os outros clubes vão a galope né porque você bota o sarrafo lá em cima eles querem acompanhar verdade é só a gente olhar pra 2019 que o flamengo foi um dos primeiros a explodir e a gente vê a galera toda vindo atrás o próprio palmeiras atletico mineiro enfim coríntias internacional que continue vindo atrás né é isso aí mesmo até porque o flamengo não aprende também prefiro mas tem que dar moral pros caras também né tem que ser eclético então galera vamos lá vamos conhecer um pouco mais da história que é muito legal a história do MGM do Maurício MGM é legal né achei maneiro enfim porque propostas muito legais eu já até falei sobre isso algumas vezes no flamengo com relação a observação mais próxima das famílias dos atletas entender como é que esses caras saíram de casa e chegaram no clube entender o porquê que eles tem algumas atitudes que as vezes no clube a galera não entende mas ele viu aquilo na casa dele ele foi totalmente influenciado por aquilo e pra quem não sabe o ambiente influencia muito em quem você é e quando o clube conhece o ambiente do atleta ele acaba conhecendo mais os atletas enfim que são seres humanos como todos nós parabéns é verdade parabéns pelas ideias e eu fico muito feliz com esse tipo de proposta como é que te encontra na rede social bandido? Anselmo Paiva Vida Massa e pra encontrar você Patrick fala aí arroba conteúdo visual ou Patrick liberado arroba conteúdo visual e como é que vai me encontrar eu já falei aqui mas refete né eu Mayara Reis B com Y e ó tá aberto hein corre lá tá aberto sim tá tá aberto azar o teu filho enfim galera a gente tá aqui com o Yanaka que é um cara que eu conheço já há muitos anos o Vinícius também que são da SMG a maior empresa de assessoria esportiva do Brasil faça o Pix tá essa aí essa aí é o Pix é espero que meu próximo pedido seja atendido não são os caras que a gente conhece já há muito tempo tá faltando aqui o Tinoco né que também é um cara que tá sempre junto fora toda a equipe que tá lá enfim manda um beijo pros caras obrigado pela presença mais uma vez e o Storycast pra contar em qualquer plataforma STRI e CNST Storycast vai ter sempre uma história muito legal contando pra você uma coisa importante alguma alguma algum insight que pode com certeza às vezes não tocar você mas vai poder tocar alguém que é próximo enfim compartilha passa pro máximo de pessoas possível não esqueçam a palavra-chave que a gente vai falar aqui agora é cadê Mayara que esqueceu claro Mayara que mandou não é outra palavra-chave são duas segurança aí era com ele segurança é a segunda palavra-chave que você está sabendo através do Fernandão e pra mim contar nas redes sociais é Fernandão04 oficial é isso é isso né Fernandão04 oficial está lá no Instagram também tem um monte de coisa em homenagem a Dona de Acel tem dancinha tem tudo que você pode imaginar não homenagem a mim não donos da bola até porque o dançarino aqui é ele é os donos da bola e como surpresa a outra palavra-chave é conforto falou e se quiser camisa do Brasil vem junto com a gente essas palavrinhas-chave vai na descrição que a Mayara vai te explicar tudinho lá e se não tiver explicado cobrem é culpa é dela lá na descrição do episódio vai lá e cobra a Mayara no Instagram dela fica à vontade falou galera um beijo grande obrigado Maurício pela presença quase que eu não me disperso de você muito obrigado mesmo parabéns por tudo que você propôs aqui fazer pelo clube boa sorte boa sorte mesmo sou grato pra caramba ao Flamengo por tudo que eu sou essa parte da daninha que você falou tanto aqui hoje foi o Flamengo que me deu eu sou muito grato ao clube por isso espero que você consiga fazer isso por muito mais pessoas vou conseguir Fernando mas eu quero agradecer muito ao Anselmo Paiva a você Anselmo pelo trabalho que ele desenvolve pelo profissional que ele é e a você porque eu sempre admirei teu futebol sou teu fã e você deu você deu você concedeu o teu melhor lá no clube de regaças do Flamengo Flamengo é grato por isso também e eu quero que todos os ex-atletas tenham reconhecimento não só no museu que já está tendo essa condição de buscar de dar palestra com os ex-atletas mas também o clube o clube que tem que entender o seu passado e você é um passado presente né porque está aí desenvolvendo falando do clube de regaças do Flamengo mostrando a realidade do clube então a gente tem que valorizar os ex-atletas quem contribui a parte cultural a parte musical eu tenho um projeto dentro do instituto de também desenvolver o Fla Música pelo Brasil inteiro pelo mundo inteiro a parte literária eu faço todo ano na festa das embaixadas um encontro literário no Flamengo promovo isso então a gente tem que dar vazão a esse lado rubro-negro o Flamengo tem que se mostrar cada vez mais e através da arte do futebol e da música que isso se faz cada vez mais presente tem que se fazer cada vez mais presente no clube e comigo isso vai acontecer saltações rubro-negras nação rubro-negra minha paixão por vocês é total clube de regaças do Flamengo é a grande paixão da minha vida tamo junto e vambora ganhar essa candidatura e você presidente do Flamengo com certeza parabéns então galera um beijo no coração de todos vocês muito obrigado por estarem conosco mais uma vez em volta dessa fogueira que está aqui valeu